Oi pessoal, tudo bem? Os vídeos que vocês vão ver agora foram feitos lá na Alemanha e não foram nem feitos todos no mesmo dia ou na mesma cidade. Alguns foram feitos em Berlim, quando a gente esteve lá na virada do ano de 2014 para 2015, que a gente chegou, não tinha neve e no outro dia acordamos, estava tudo coberto de neve, a coisa mais linda. Depois, quando a gente voltou para Dresden, alguns que estão à noite, a gente chegou em casa e estava tudo cheio de neve, foi muito legal. E outros foram feitos em outras datas, agora eu não me lembro exato quando, mas foram feitos aí na nossa casa, filmando e mostrando a neve. Espero que vocês gostem. Estou filmando. Fica parado. Super flocos. Está pegando a caixa? Está, estou vendo. Dá um oi para o pessoal. Olá, tudo bem? Olha lá. Inerte foto. Deu? Pegou? Vem? Acho que sim. Olha o meu cabelo. Ah, aqui dá para pegar, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma bola para jogar na vida. Não. A tua mão afundou até aquele ponto. Vai lá, joga em algum lugar. Aonde? Nas plantas. Aqui. A quantidade da neve aqui. Tá. Ai, que gelado. Vai na luz aqui na mesa, acho que vai dar para ver melhor. Aqui? É, mas vem desse lado aqui. Vai, agora faz. Aqui? É. O Alan queria saber como é que o pessoal faz com os carros. Eu também não desço. Está da frente da nossa. O carro fica bem em cima da nossa, não vê nada. Vai, agora faz. Prazer, hein? Imensa. Que gostoso. Vai saber, hein? Opa. Essa está pesada. Sim. Várias pás cheias, né? Manda para eles agora. Um, dois, três. 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 Não pega aqui. Eu não estou na neve. Está nevando bem forte, bem grosso. Esse fulacão de neve. Um, dois, três. Um, dois, três. Sim, ela gosta da neve agora Vamos lá, Chico Foi Você continua filmando? Eu espero que vocês tenham gostado De ver esses vídeos da neve Eu gostei bastante de rever Eu encontrei arrumando meu celular E foi bem legal Porque aqui em Seattle também não nevou Lá em Dresden não nevava muito Mas pelo menos nevava Aqui não nevou, o inverno já está acabando Já está mais ou menos 12 graus As plantas estão florescendo Então Não vai ter neve, foi bem legal encontrar esses vídeos Se vocês gostaram Não esqueçam de dar um joinha Um like e de compartilhar Com os amigos de vocês Um beijo Um beijo Um beijo